Eu agora sou feliz Eu agora vivo em paz Me abandona por favor Porque eu tenho um novo amor E eu não lhe quero mais Esquece que você já me perfeceu E já foi você, meu querido amor Aquela velha amizade nossa já morreu E agora quem não quer você sou eu Eu agora sou feliz Eu agora sou feliz Eu agora vivo em paz Me abandona por favor Porque eu tenho um novo amor E eu não lhe quero mais Esquece que você já me perfeceu E já foi você, meu querido amor Aquela velha amizade nossa já morreu E agora quem não quer você sou eu Eu agora sou feliz Eu agora sou feliz Eu agora vivo em paz Eu agora vivo em paz Porque eu tenho um novo amor E eu não lhe quero mais Eu agora sou feliz Eu agora sou feliz Eu agora vivo em paz Me abandona por favor Porque eu tenho um novo amor E eu não lhe quero mais Eu agora vivo em paz 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 Obrigado.